Eu sonhei e esperei Eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu De parar de brilhar e o meu olhar Sabeu seu, eu encontrei Meu grande amor Pode chover, o céu cair Que nada vai, tirando o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você No amor que guia os nossos corações Se o mundo te esconder Traje muros e prisões Te encontrarei Meu grande amor Solos teus podem pensar Que o amor se deixa enganar Não poderá mudar os rumos pra paixão Foi ele que nos escolheu Não foi você Meu grande amor Grande amor Não foi você Não foi você Que nada vai, tirando o que eu guardo Não foi você Que nada vai, tirando o seu olho Que nada vai, tirando o seu olho Aconteceu, estava escrito assim E você, você em mim Eu te encontrei Meu grande amor Eu te encontrei Meu grande amor